BORA AÊ, BORA AÊ, COMEÇANDO MAIS UM BENJAMEN Essa é boa aí pra quem gosta de rock Ah, José, José da Fiel, José Elias Cara que eu conheço há pouco tempo Pouquinho, desde 93 93, caraca velho, como o tempo passa Ô Zé, pra eu falar nisso, vou até mudar minha pergunta que eu ia fazer 93, quando você estreou no Corinthians, você tinha 16 ou 17? 16 16 Ô Zé, o que mudou de 93 pra cá Um moleque de 16 anos estrear num time grande Mudou muita coisa? Bom, bem, gente, mas nada, é um prazer estar aqui Obrigado, Zé Você é irmão Mudou muita coisa, o ambiente mudou bastante Por exemplo, em 93, eu tinha que treinar de manhã e de tarde de campo E à noite eu tinha que jogar salão pra poder receber o dinheiro do salão da GM Pra pagar a condução pro dia seguinte poder treinar Hoje em dia, um moleque de 16 anos já tem um contrato Ganhando 100 pau por mês Ganhando 100 pau por mês, 60 mil, né? Tem coisas que são boas, acho que é uma evolução natural da vida Tem coisas boas e coisas ruins Depende muito do entorno, depende muito daquilo que você passa É pro jogador e pra uma criança de 16 anos, né? É uma criança, né? Na nossa época, nós tínhamos que amadurecer na porrada Pegar trem, pegar ônibus com 12 anos de idade Eu saí de casa praticamente com 12 anos de idade Que eu comecei a treinar à tarde Com 13 anos já treinava em ritmo de profissional Praticamente treinava todos os dias Quando tinha folga no salão, no final de semana eu jogava a campo Então minha vida foi assim Então eu tive que amadurecer De formas diferentes do que os meninos de hoje Eles amadurecem, né? Ou se é que amadurecem Porque muitas vezes eles não passam por esse tipo de problema Eles estão pulando etapas também, não estão, Zé? Várias, várias Hoje você tem que ter uma influência muito grande dos empresários Tem o QI e o QC, né? Quem indica e quem contrata Tem muito disso nas categorias de base Tem times que formam a cada três meses Times de júnior para disputar a Copa São Paulo Mandam embora todos aqueles Aí chega um diretor, novo contrata, novos jogadores Eu acho que falta um pouquinho de mostrar para esses garotos A verdade do futebol Que a verdade do futebol é assim Um dia você está, diria branco, né? Nossa, o lateral esquerdo é gente boa demais Ele falava assim no Corinthians 94 A situação estava ruim Futebol é igual ao viaduto Um dia você está por cima, um dia você está por baixo E a vida que segue E o menino hoje de 16 anos Aquele que não é fenômeno Henrique, Gabriel E alguns outros, né? Os normais Eles precisam Que alguém Que os famosos staffs, né? Os preparem para aquilo que é a vida do futebol Porque com 16 anos Você tem uma série de sonhos Mas com 18, 19 Esses sonhos podem se acabar Porque os caras ficam falando Não, você vai ser profissional Se você não jogar aqui no São Paulo Eu te coloco no Palmeiras Eu te coloco no Palmeiras Eu te coloco no Corinthians Você pode até ter essa trajetória Mas quando você chega no profissional O staff não joga O staff não vai ter o poder De te colocar dentro de campo Quem vai jogar vai ser o garoto Quem vai ser exposto A realidade Porque aí Quando você chega no profissional É hora de ver Da verdade Aí a verdade Muitas vezes não é aquela Que foi falada para o menino Quando ele começou a jogar Tem uma pressão dentro de casa? Em alguns casos sim Na grande maioria sim O pai Fala porra Vai ser a esperança da família Mas eu acho que a pressão Você fala na minha época ou agora? De uma forma geral? Acho que a pressão continua Sempre existiu, né? É, sempre existiu Mas às vezes De certa forma involuntária Porque o pai Muitas vezes Ele vê o melhor para o filho Não quer Muitas vezes Aquilo que ele passou As dificuldades que ele passou Então o pai vê Alguma Projeto Alguma coisa boa Lá na frente O filho jogador de futebol Talvez tenha uma condição melhor É E aí tem essa pressão E tem a expectativa De todo pai E toda mãe Que o filho possa Se sair bem Naquilo que faz Aí cabe também Ao pai entender O jogador de futebol Ganhou dinheiro O dinheiro é dele E eu vou continuar A ter a minha vida Entendeu? Porque ele vai construir A dele É aquela história Uma vez eu vi uma entrevista No Jô E tinha um palestrante E o cara falou assim O Jô perguntou para ele Pô, a tua palestra A melhor parte da tua palestra É que você fala para o pai E para a mãe Para os pais Gastarem tudo que tem Para não deixar a herança Aí o cara falou Calma, Jô É o seguinte Porque existem várias coisas Na herança Porque o pai trabalha Trabalha, trabalha Trabalha Vou pensar no meu filho Tal, tal, tal E o que isso pode Qual a mensagem Que você pode passar Para o seu filho Olha Não precisa trabalhar Teu pai está te deixando Um patrimônio Então o filho Muitas vezes não se esforça O filho muitas vezes Se acomoda Porque sabe que o pai Vai deixar um negócio Para ele E assim Por diante E o pai morre O filho vai lá E gasta em um mês Gasta com bagunça Ou senão A herança acaba Destruindo a família E o pai muitas vezes Ele vê isso no filho Quando você fala Sobre a pressão E a expectativa O pai olha para o filho E fala assim Poxa, vai ganhar dinheiro Vai melhorar a vinda De todo mundo E tem uma coisa No futebol Se você pegar Dez jogadores De cada dez jogadores Aí o outro aqui Sabe que eu vou falar Muito bem Se você pegar dez jogadores No mínimo Sete terão a mesma história No mínimo Sustenta pai Sustenta mãe Sustenta primo Sustenta tio Sustenta E assim Só que as pessoas De uma forma Geral acham que Todos os jogadores São iguais ao Neymar São iguais ao Ronaldo E não é assim O futebol não é assim Ô José Nós nos conhecemos Há muitos anos Alguns Nós dois Tínhamos cabelo Não sei se você vai ficar puto Pelo que eu estou falando sério Não, pode falar Fica à vontade Porque a gente se conhece tantos anos Eu acho que eu nunca Comentei isso com você Mas Teve uma grande sacanagem Com você no Corinthians Não teve? Sim Te juro A gente nunca falou sobre isso E eu não sei porquê Juro Eu não preparei nada Eu não sei porquê Agora falando essa história Me veio isso na cabeça É verdade uma história Que eu ouvi Posso perguntar mesmo? Pode Pode perguntar Se for mentira Você fala É mentira Não Fica à vontade Quando você foi vendido Era o PSV? Não Era o Bay Leverkusen Bay Leverkusen É verdade, cara Que você assinou os papéis E colocaram papéis em branco E você assinou E depois preencheram coisa? Não Foi o seguinte No Leverkusen Momentos antes do diretor Eu não lembro qual diretor Que me acompanhou ali Ele discriminou A negociação Entendeu? Então, por exemplo Leverkusen pagou Eu não lembro Na negociação Na época 5 milhões 2 milhões Alguma coisa assim E tinha lá 2 milhões Do passe do Zé Elias 1 milhão Do passe do Rodrigo Que foi envolvido na troca Aí tinha salário Aquelas coisas todas Embutidas Era a descrição Daquilo que aconteceu Na negociação Então, aquilo lá Foi usado Depois pra falar Que eu recebi tudo aquilo E na verdade não era Ah, quer dizer Teve uma sacanagem Mas não foi Sim Não foi Não foi a que te passaram Ah, tá Não Aconteceu isso Porque na verdade Tinha que ser discriminado O Corinthians recebeu Você viu muita sacanagem Do futebol? É O futebol é como eu te falei Acabei de falar O futebol é complicado mesmo O que você viu O que mais te incomodou Te assustou É o que? É dentro de vestiário É dirigente Eu não vou falar nomes aqui Por questões éticas, né? Por exemplo Quando eu fui pra Alemanha Eu indiquei um jogador Eu indiquei o Emerson Porque Assim Os caras têm Tinha um olheiro aqui Que vinha de vez em quando E analisava os jogadores Recolhia os jogadores Os dados Os jogadores Jogos e tal E levava pra direção Do Evercurse E eles escolhiam E como eles viram a minha Eles me aproveitaram lá E falaram assim Olha, a gente Gostaria de conversar com você Porque Nós temos aqui Alguns nomes E eu queria conversar com você Eu falei Não, tá bom Aí me chamaram Fui na casa do olheiro Aí o cara pegou E falou assim Olha, nós temos atacantes Nós temos três atacantes aqui Era o Paulo Rink O Zéias E tinha um outro atacante Eu não lembro Qual você Me explica a característica De cada um E o que você acha Aí eu falei A característica de cada um E falei Olha, o melhor atacante Desses três É o Paulo Rink Ele consegue fazer Todas as funções Dos outros dois E tecnicamente Ele é melhor Aí o Leverkusen Foi lá e contratou Ele falou E a gente precisa De um meio campo Nós não sabemos Onde Onde Tem no Brasil Ele falou assim Vai lá e busca O Emerson Qual o Emerson? Joga no Grêmio Camisa 10 Mas ele faz o 8 É assim, assim, assim Pode buscar Pode buscar De olho fechado Que é bom jogador Se não for bom jogador Você pode me mandar embora Porque ele vai jogar No meu lugar Ainda brinquei com o cara Aí eles contrataram Contrataram o Emerson E contrataram o Paulo Rink O Paulo Rink Foi o primeiro estrangeiro A jogar na seleção Alemã E o Emerson Teve a carreira que teve Só que eu Quando eu tava lá Eu fui Eu servi de intérprete Pro Emerson O Paulo Rink Não que já falava inglês Mas o Emerson não Então eu falava alemão Eu aprendi alemão lá Não aprendi Não aprendi perfeitamente Mas eu Se virou Me virava Falava bem Dava entrevista E tal E aí eu Fui Fui intérprete E tal Aí teve um dia Que nós fomos Jantar Isso é uma Uma Sacanagem Só pra você ter uma ideia Como é que funciona Aí eu tô lá Tô sentado O Emerson tá do meu lado Aí vem o empresário Pega uma pasta E fala assim Emerson Olha o trabalho Que eu fiz pra você Ó Aqui ó Passei tudo pra eles Aqui assim e tal Só que o cara Não sabia que eu Que tinha indicado o Emerson Fui eu que falei do Emerson Eu tô aqui Eu falei Pô que cara Sem vergonha Como é que pode fazer isso Ele não sabe E começou a falar 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 Aí eu cheguei O empresário era gringo Ou brasileiro Não brasileiro Brasileiro Aí eu cheguei pro Kalman Em alemão Falei assim Ô Kalman O cara aqui tá falando Que foi ele Que fez tudo isso Vai morder algum né É Pra ganhar comissão Eu falei Mas não fui eu Que te falei Que era o Emerson Que tinha que contratar Ele falou Foi Então por que ele tá Mostrando pasta Tá fazendo isso Fazendo aquilo Isso não é correto Aí não Eu falei Não quero dinheiro Não quero nada Pelo amor de Deus Porque eles pensaram Que eu fosse Queria comissão Não quero nada Não quero nada Eu só gosto De coisa correta O cara tá enganando O Emerson Ele não fez nada E eu não gosto O Emerson é meu amigo Como se fosse meu irmão Eu não gosto disso Aí ele falou Ah não Tranquilo O cara Passou 5 minutos Colocaram o cara Pra fora do jantar E no dia seguinte Ele foi proibido De entrar no clube O cara ficou puto Comigo Depois que me É você falou Não falei nada Só falei a verdade Você quis dar um desperto Pô Seja honesto Tem que ser honesto Eu comigo É assim Se você fala uma coisa Pra mim Eu vou agir dessa forma Isso foi uma Depois tem Tantas outras Comigo No Olimpíacos O que aconteceu? Eu tive Pobalgia crônica No Olimpíacos E pô Fisioterapeuta Era assim minha vida Eu chegava no clube Tomava injeção Anti-inflamatório Relaxante muscular Fazia tratamento E não treinava Na parte da manhã Voltava pra casa Na parte da tarde Anti-inflamatório Mesma coisa Eu fazia isso De segunda A sexta Chegava na sexta-feira Eu saia pro treino Só que assim Preparador físico Sabia Auxiliar sabia Treinador sabia Médico sabia Fisioterapia Fisioterapeuta sabia Porque eu ia na Clínica dele Particular pra tratar Depois dos tratamentos Que eu tinha feito No clube Eu ia na clínica dele Aí nós Fomos jogar Era um derby A semana de derby Contra o Panathinarcos E eu não conseguia andar O Balgia Quem tem pubalgia Sabe disso Você não consegue andar E o treinador E o auxiliar Já mandava eu ficar no canto Não, pode ficar no canto Que eu sei que você não pode Fica no canto Pô, eu tava chorando de dor Chorando de dor Eu pedi pra sair Falei, não tô conseguindo andar E tal Eu chego no dia seguinte Recebo uma carta Você tem que se explicar Por que que ontem Você se apresentou bem Tava tudo certo E hoje você tá machucado Falei, como assim Eu tenho que explicar Aí Quando eu recebi a carta Eles me chamaram numa sala E tava o fisioterapeuta O médico Tava todo mundo Aí eu li a carta Eu falei Na olho de cada um Falei assim Pô, vocês não são homens Não é possível Que vocês estão fazendo isso comigo Eu falei Eles chamavam a tela Falei o fisioterapeuta Eu fui na sua clínica Ontem à noite Fazer tratamento Aí o cara ficou assim Eu falei Ô doutor O senhor não me deu injeção ontem Chamei o massagista Vocês fizeram tudo isso Ontem comigo Todo mundo canta Todo mundo aqui assim Aí eu falei Sabe que Vocês não tem coragem De falar pra mim Que no ano que vem Vocês não contam mais comigo Então vocês estão criando confusão Mas fica tranquilo Paga o dinheiro que vocês me devem Eu vou embora Pagaram Aí entramos num acordo lá Eu não quis brigar Porque eu gosto muito Do Olimpiáculo Da torcida Do ambiente Dos amigos que fiz lá Então eu vou embora Aí eu fui embora Fui pro Gênova Fiquei seis meses no Gênova Voltei pro Brasil E tive que operar Porque minha pubalgia Era crônica Aí com tudo isso Estourei meus rins De tanto anti-inflamatório De tanto remédio que eu tomei Por exemplo Hoje eu não posso tomar anti-inflamatório Se eu tomar algum remédio Só se eu tiver travado No chão E aí eu tenho que tomar Aí é só de injeção Remédio mesmo Eu não posso tomar Senão meu rim Começa a dar problema Ô José Você jogou numa porrada de time Mas não tem jeito É o Zé da Fiel Né? É As pessoas me conhecem assim Bastante É uma honra É uma das Ó eu falo Eu fico arrepiado Benja Não é É porque assim Pô eu sofri demais Sofri demais Pra poder chegar onde eu cheguei Na época do Corinthians Eu falava com a traca Ficar o dia inteiro sem comer É mesmo? É Meu apelido no Corinthians Era trapo Trapo? Trapo Porque eu só tinha uma roupa Só tinha um tênis Então eu chegava lá Era a roupa do João XXIII Da escola Então você imagina Um moleque de 15 anos Andando com uma calça vermelha De bombeiro Cor bombeiro Uma camiseta branca E uma blusa amarrada na cintura De segunda a sábado Que era a época que eu estudava Então eu saia de casa Seis horas da manhã Voltava a uma hora da manhã Pra comer as vezes Uma coxinha Um quibe E tinha que pular com a traca Eu ia andando Da estação Da igreja da Penha Até o Corinthians Ia pé Puta caminhada Pra poder chegar Na São Jorge Comer um PF Fora as outras coisas Que eu passei Que eu acho que Então pô Quando eu comecei a jogar Pô pra mim Era a minha vida ali E acho que a torcida Entendeu isso Porque eu entrava em campo E deixava meu coração ali E a história do terrão Eu não aceito perder Até hoje Se a gente for Para um ímpar aqui Eu vou querer ganhar de você Se tiver que sair na porrada com você Eu vou sair Acabou o jogo Você é meu amigo Você vai continuar sendo meu amigo O que acontece em Vegas Fica em Vegas É E eu acho que isso criou Essa identificação com o torcedor E pra mim Uma das grandes honras Que eu levo Na minha vida E acho que eu vou Maldito é o homem Que não tem história pra contar Não escutei uma vez E acho que os meus filhos Vão escutar Eles já escutam Começaram a escutar Te emociona lembrar Do Mário Sérgio É, bastante Foi ele, né? Que me deu a oportunidade Foi, né? Foi E como foi isso? Ele te chamou um dia antes Quando você ficou sabendo? Não Assim, Benja Eu ia parar de jogar Em 15 dias Minha vida mudou Como assim parar de jogar? Eu ia parar de jogar campo Você ia só pro salão? Ia só pro salão Porque eu Porque dava dinheiro? Eu jogava Eu treinava De segunda a domingo De manhã de tarde e de noite Eu morava em Guarulhos Treinava em Salão em São Caetano Na GM Só que eu ia de ônibus Trem Voltava de carona Então eu saia da GM Às vezes 10 e meia 11 horas E chegava uma hora da manhã Em casa Quando eu tinha carona Era meia-noite Porque eu pegava Carona até a Ponte Pequena Aí ele pegava A Estação Armênia E pegava um ônibus Até Guarulhos E assim Eu falei pra minha mãe Mãe, vou parar de jogar Quando o Corinthians perdeu A final era 93 Pro Palmeiras Na primeira final Falei, mãe, vou parar de jogar Tinha um treinador Chamado Ivan Ele me levava Ah, o que é uma sacanagem? Desculpa Agora eu lembrei Desculpa O que é uma sacanagem linda Que fizeram comigo E se fosse qualquer outro Eu fui Modéstia à parte Eu jogava mais salão Do que campo Eu treinava Eu era infanto Mas eu jogava no juvenil E quase principal O Buzina queria me colocar No principal Mas ele não sabia A minha idade Quando ele ficou sabendo Porque ele queria Já me colocar no principal E eu tinha 16 anos E eu jogava no juvenil Juvenil era eu Sandrinho Fernando Diniz Guto O Alê Era esse time E eu cheguei Pro Medina Que era o diretor Eu e meu pai Meu pai falou Ele vai disputar O brasileiro Juvenil Em Garanhuz Porque é o salão Que banca A vinda dele Todos os dias Aqui pro Corinthians Porque o salário Do Corinthians No Júnior Era uma semana De ônibus Ou se não Dois dias No Teixeirinha Lembra do Teixeirinha No barzinho ali Era o suco Com uma pizza Era isso Como as coisas mudaram Era isso Não tinha mais nada Era aquilo ali Então era uma semana Ou dois dias Aí eu tinha que jogar salão E meu pai foi Falou pra ele Eu disse Não, você não vai Você não vai Você não vai Meu pai falou Não, vocês não estão entendendo Ele vai Eu vim aqui só pra comunicar Quando eu voltei Ó, você nem precisa se apresentar Você tá suspenso Por tempo indeterminado Tá bom Continuei jogando salão Naquela época Eu tinha a Copa da NAP Jovem Punk Foi extinta e tal Mas eu tive Era uma puta vitrine Eu tinha uma história interessante Porque eu quebrei a hegemonia Do Bilac Eu não, né O João XXIII Mas eu fui um dos protagonistas E aí Fomos campeões brasileiros Juvenis Com a GM Voltei como segundo artilheiro Sandrinho Que depois Seleção Brasileira Eu fui o primeiro Eu fui o segundo Sandrinho acho que fez nove gols Eu fiz seis Você está suspenso Por tempo indeterminado Nesse período Eu fui convocado Pra Seleção Brasileira De futebol De campo Eles começavam a fazer O trabalho do primeiro ano De juvenil Então eu era o primeiro ano Nascimento após agosto Então 25 de setembro Me convocaram Só que eu estava suspenso O que o Corinthians fez? Vamos ver se você adivinha Te reintegrou? Não me avisou Ah, não avisou da... Não me avisou Eu achei que eles iam ter te reintegrado Pra falar Opa Os caras não me avisaram Eu fiquei sabendo Com o Jefferson Que era um jogador Que é o meu amigo Fui treinar salão Ele falou O que você está fazendo aqui? Falei, eu vou treinar Ele falou Não, você foi convocado Pra Seleção Brasileira Fazer a seletiva Lá no CT da Portuguesa Eu falei Mas aqui, vai agora Aí meu pai ligou na CBF Explicou a situação E tal, contou E deu pra reverter? Não Não deu? Não deu Tanto que sub-17 Eu não disputei A minha primeira convocação Pra Seleção Brasileira Foi na principal Caraca, mas eu disputo A base de um Corinthians Aí não Aí deixa eu te contar Como é que funciona Deixa eu te contar Porque é bom Aí fomos fazer a preliminar Do principal da GM Na quadra Ali na Federação Paulista Era o Milton Neves E o Flávio Prado O Milton transmitia Na época que usava sandália Aquelas coisas todas Jovem Pão HF Aí eles me conheciam Da Copa da NAP Então o João Antônio Veio me entrevistar João Antônio Carvalho É, veio me entrevistar Falei, como é que você tá? Tudo bem? Elias Porque meu nome era Elias Tudo bem? Como é que tá? Fran, tá tudo bem? E a carreira? Ah, tá legal O único probleminha É que eu não posso jogar campo Estou suspenso e tal Mas por quê? Aí eu contei o caso Contei o que aconteceu Da CBF Da convocação O Milton Neves E o Flávio Prado Compraram a briga Compraram a briga Isso era 10h30 Meia-noite e meia Me ligaram Ó, amanhã você se apresenta Direto no Júnior Então eu nem fiz juvenil Eu fui direto pro Júnior Só que o Ivan Me levava pra todos os lugares E me cortava Eu era juvenil Você imagina você ficar Um ano e meio Fazendo isso Sem jogar Puta saco Eu fiquei um ano e meio Sem jogar campo Então eu ia pra lá Ia pra cá Ia pra lá Cortava Aí eu cheguei E falei pra minha mãe Na primeira final do Corinthians Mas eu vou parar De jogar campo E vou jogar salão Não tô aguentando mais Ela falou Não, espera Vai até o final Salão eu já tinha Faculdade Eu ia estudar Pra ser fisioterapeuta Eu queria Já tinha escola Já tinha tudo Preparado pra mim E ia ganhar bolsa Pra fazer tudo isso E na GM Eu já tava praticamente Quase que encaminhado Pra Eles estavam esperando Eu fazer 18 anos Pra me colocar Pra jogar no principal Aí minha mãe falou Não, vai até o final Quando acabar Você vê o que você vai fazer Tá bom Aí o Corinthians perdeu 93 pro Palmeiras Teve a reformulação Seu Márcio Araújo Assume no Júnior Gente fina, cara Aí o seu Márcio Araújo Assume no Júnior Primeiro jogo Contra a Ponte Preta Os jogadores Que tinham idade de Júnior Ainda estavam no profissional Gino, Hermes Renatinho Tinha uns caras Que estavam lá Fabinho Fontes Eles ficaram no profissional E eu fui jogar Não tinha jogador E eu fui O Márcio Araújo Me colocou contra a Ponte Primeiro jogo Perdemos de 1x0 Mas joguei bem No segundo jogo Que era contra o Santo André Lá no Corinthians O Mário Sérgio O seu Mário Desceu Todo mundo que tinha idade Pra jogar no Júnior Desceu Desceram todos Eu falei Ah, vou ficar no banco Porra Tinha um ano e meio Um jogo apenas Aí o seu Márcio Araújo Não Me colocou Como volante E fez o Hermes Que tinha sido Seleção Brasileira Campeão mundial Jogar pelo lado esquerdo Como falso ponta Aí 1x0 Pro Santo André No primeiro tempo Com um homem a menos Eles ganharam da gente Putz, eu assim, né Todo tímido Porque os caras Tinham descido Pra jogar O Márcio Araújo Dá um esporra Na gente Assim Nem parecia o Márcio Que você conhece Ele nem palavrão Fala Nem palavrão Mas aquele dia Lá chutou Caixa de água Pô Perdido por um Perdido por mil Pegava a bola Fazia o que eu queria Dentro de campo Sofri uma falta 1x1 E empatou Na segunda-feira O Márcio Araújo Falou assim Olha Amanhã Terça-feira Cinco jogadores Irão treinar Com um profissional E esses cinco jogadores Por favor Tragam a identidade Que serão inscritos No profissional 16 anos Você conhece bem Não tô te desrespeitando Pelo amor de Deus No passado A gente tinha muito respeito Para os mais velhos Não falava nada A gente, né Eu falei Imagina 16 anos Dois jogos no ano Como é que eu vou jogar No profissional Treinar Tá louco E antes disso Ele falou assim Chegou para os caras Que tinham descido Você, você, você Vocês não têm vergonha Na cara De ter que empatar Um jogo Depender de um menino De 16 anos Vocês não têm vergonha Na cara Como é que vocês querem Jogar no profissional E eu fiz assim Beijo Tô fudido Os caras vão me encher De porrada No treino Por que que eu fiz isso Pô, os caras vão me bater Porque os caras Davam me dar Porra, soco Tudo Vão me bater Vão me encher De porrada Pô, já fiquei com Aí durante o treino Ele veio e falou comigo Falei, amanhã você vai Treinar no profissional Tá brincando Pensei comigo Aí falou, amanhã Traz identidade Tal, tal, tal Saí do Fiquei, né Os caras Vai treinar Eu já não sabia mais Onde ir Se espetasse E ia explodir Você lembra que tinha A sinuca Na frente da sinuca Tinha um telefone Um orelhão Liguei pra minha mãe Falei, mãe Aconteceu isso Isso, isso Pô, cheguei em casa Sidra Pau Celesera Aquela puta festa Tal Beleza Vamos treinar no profissional Tô lá Tinha o Elias Lateral esquerdo E eu aqui Eu era Elias O Elias Eu aqui Tal Toninho Camarão Vamos treinar Vai, tal, tal E começa o aquecimento Aí ele começa a contar Cadê o volante? Eu olhei pra um lado Olhei pro outro Falei, porra Tá de sacanagem comigo Os caras tão querendo Me sacanear Porra, não Ô, juvenil Porra Como você chama? Falei, Elias Que posição você joga? Falei, volante Por que você não vai aquecer? Falei, tem o Elias lateral Eu não sei se sou eu Ou sou ele, né Porra, você não tem boca Pra falar não, porra Falei, o professor Vai, vamos Qual é teu nome? Falei, José Elias O nome inteiro José Elias O meu dia em junho Pô, vai ser Zé Então vai ser Zé Elias Tá bom? Falei, tá bom, professor Beleza Toninho Camarão Que colocou José Elias Aí começou o treino Eu era muito amigo De todos, né Porque eu fiz a base Praticamente com Marcelinho Paulista O Marques O Embu Eu conhecia todo mundo O Marques é meu amigo De infância De Guarulhos A gente pegava ônibus junto Aí o Marcelinho Paulista Virou pra mim Falei assim, ó Elias Se a situação estiver ruim Toca a bola Dois toques Faz o simples Tá bom? Falei, não, beleza Qualquer coisa Joga em mim O Marques é a mesma coisa O Embu Também os caras Não, o Embu tava no outro time Aí começou o jogo Pra mim O Mário Sérgio Seu Mário Deu uma função Marco o Valber Era individual Ele gostava de Individual Pra mim Salão a vida inteira Marcar individual Era a coisa mais fácil Que tinha O Valber pegava na bola E já Atropelava Pegava a bola Roubava Saia e tal Ele falou assim Garroto, vem cá Garroto, né O R do Mário Falei Ele vai me tirar do treino Porque eu dei uma chegada No Valber Falei, Garroto Pega o corrente Do Embu Você imita igual Seu filho da puta Isso é Ele falou Pega o colete Do Embu Falei Aconteceu alguma coisa Falei, não Garroto Pega lá o colete Com o Embu Aí peguei o colete Aí ele falou Embu Vai aprimorar A parte física Ele falava assim Aprimorar a parte física Aí fui Aí ele falou Garroto, você vai fazer Isso, isso, isso Falei, tá bom Aí começou Primeiro lance Segundo lance Terceiro lance Eu roubei a bola Entreguei pro Rivaldo E o Valdo fez o gol Aí finalzinho do treino Eu roubei a bola Saí de plano Falta O Valber Freire Fez o gol Aí eu tô indo Pra tomar aquele Guitorede Aquela água Que só tinha isso Aí ele vem de lado Assim Garroto Rodando o apito Te cuido, hein Que 16 anos Pra mim já é homem Pô, ele vai me sacanear, né Amanhã A partir de amanhã Você treina com a gente aqui Falei, tá bom Mas eu achei que fosse sacanagem O que tinham me falado Que ele era assim E além do que Pra quem não conheceu O Mário Sérgio O Mário Era um cara iônico Pra caramba É, mas eu já sabia Eu falei Ele tá me sacaneando, né Pô Foda, né Primeiro treino Depois de um ano e meio Os caras já querem me sacanear Pô, ninguém, né Aí me apresentei no alemão No amador no dia seguinte Aí o alemão falou O que você tá fazendo aqui? Falei, eu vim treinar Ele falou Não, tuas coisas estão todas No profissional Aí fui pro profissional Aí o Mário Sérgio Já me deu o colete De titular Garroto, você vai fazer Isso, isso, isso Falei, tá bom Aí fui Treinei Beleza, isso na quarta Aí na quinta-feira Acabou o treino Ele falou assim Garroto, como é que você tá? Falei, tudo bem, seu mano Se eu Eu falo Não sei se eu choro Ou se eu dou risada Ele virou pra mim E falou assim Se jogar na quinta-feira Vai sair com aquele Filetinho de bosta Na cueca Eu falei Porra Eu te falei Eu não sei se eu choro Se eu falo Falei, por que, né Ele falou Porque você vai jogar na quinta Contra quem? Contra o Cruzeiro Você tá pronto? Eu olhei assim Ele falou Não, professor Pode colocar Aí fui jogar Contra o Cruzeiro Aí estreiei Cruzeiro e Corinthians Eu estreiei pelo Corinthians E o Ronaldo estreava pelo Cruzeiro Só? Só E aí foi assim Quanto foi o jogo? 2 a 0 Gol do Eu acho que foi Tupanzinho e Leandro Silva Você dormiu na noite anterior? Conseguiu dormir? Não, tranquilo Tranquilo Após o jogo Aquela vergonha, né Juvenil Ele me deixou sozinho no quarto Depois ele falou Te deixei sozinho, Garrota Porque senão os caras iam te sacanear Eu falei Tá bom Beleza Obrigado, seu Mário Acabou o jogo Moleque Pô, na minha casa era o seguinte Pra tomar banho Antes era aquele chuveiro Lorenzete, né Então assim Eu tinha que A gente tinha que Sabe a torneirinha? Você tinha que amarrar E virar a torneira Com a torneira Com a mangueirinha Se você colocasse a mão Tomava choque Pô, eu chego lá A banheira Sai de banho Shampoo Caramba Joguei tudo na banheira Água quente Veitei lá Tal Pô, fiquei meia hora no chuveiro Lá na banheira Levantei Passei mal Pra caramba Caiu a minha pressão Liguei Liguei pro carlinho Sério? O carlinho do massagista Ei, meu irmão Como é que tá? O que foi? O que tá acontecendo aí? Chegou desesperado Pô, fiz a massagem Fiz ali a banheira Passei mal Peraí, juvenil Pô, ele chega com todo mundo No quarto Olha lá, juvenil Não sabe tomar banho Olha lá Pô, me sacanearam E aí se virou O Zé da Fiel, velho O Zé da Fiel Aí começou Acho que isso começou No quinto ou sexto jogo Ô Zé Ô Zé Mas você nunca Você não era um jogador violento Não, eu sempre fui duro Mas você era um jogador De chegar junto E o caramba E tal Você não aliviava pra ninguém Não Mas você também tinha esse comportamento Com quem jogava com você? Você cobrava? Você chegou a bater em alguém? Você ameaçava alguém? Se fizesse corpo mole? Ah Algumas vezes Várias No Corinthians fez? Não Eu tive no Corinthians Mas no Corinthians Eu quase saí na mão Com um cara no túnel Do nosso time Eu quase briguei com o Marcelinho Carioca? É Também? É Mas assim Foi discussão de jogo E a gente quase brigou ali Aí o Silvinho chegou Para de Sai daí Esses dois são amigos Sai daí Tal, tal, tal Aí não teve a discussão Teve Assim Depois acabou O Marcelinho Ele arruma as treta com os caras certos Zé Elias Rincón Só os caras Mas eu era moleque Então assim Bem, falando sério Hoje eu assisto os meus jogos E eu falo assim Se eu estivesse jogando hoje Eu ia brigar com esse moleque Eu era muito folgado Eu era muito folgado Tem dividida que eu entro Assim Eu olho Como é que eu entrei Numa dividida como essa? Marcando o Rincón Eu marquei o Rincón Rincón Era meia O Rincón abriu os braços Quando ele abriu E eu fui no primeiro Eu já tinha visto como ele jogava Eu assistia muito jogo antes Eu ia enfrentar o Rincón Falei Deixa eu ver como é que ele ia Aí eu vi Eu tinha base de salão E eu sabia que ele usava muito cotovelo Então a gente põe a mão assim Para ter uma distância Só que o braço dele tinha dois metros Pô, parecia um homem elástico Sabe aquela Aí eu vi assim A primeira ele passou o cotovelo Mas passou lambendo assim Eu falei Ah, não posso chegar perto Então na hora que ele pegava Eu já chegava com o rapa Assim nele assim Por baixo e tal No terceiro ele foi assim Não, garoto Tá errado isso aí, hein, garoto Tá errado isso aí, hein Não, não, não Falei Não, tudo bem e tal Beleza Eu não aliviava não Você acha que com o VAR Hoje você ia se ferrar muito? Não Não porque eu nunca fui maldoso É diferente Existe o cara que entra Para machucar o companheiro E o cara que entra duro Eu sempre entrei duro Algum ou outro jogador Até sei aí Se você puxar na internet Você vai ver que chama Tem uma entrada que eu dei No Ocas Que era do palco Se puxar na internet Vocês vão ver pelo Olympiacos Que ainda você vê Eu ainda Eu aliviei no sentido Que eu não fui Para acertar Eu tentei pegar a bola Mas um carrinho por trás Mas eu não fui nele Para bater Para quebrar Tanto que ele levanta e anda Não teve nenhum problema Os caras falam que o Fagner É maldoso Você acha? Eu acho que tem alguns lances Que ele entra Mais forte do que o necessário Ele entra Primeiro para se proteger É aquela história Se é para chorar Que chora a sua mãe E é natural Isso dentro de campo Você tem que se proteger Porque você percebe Você sabe Quando o cara vai entrar Na maldade ou não E eu acho que o Fagner Em alguns momentos Ele chega Além daquilo que é necessário E é o problema E prejudica a carreira dele Porque ele é bom lateral Ele é bom jogador O Fagner Para mim é um dos melhores Se não o melhor lateral direito Do Brasil Ainda E eu coloco o Fagner Como um dos três Maiores laterais Do Corinthians Da história Você dividia tudo, né? Sim E quando você via Jogador que não dividia? Eu cobrava do cara Uma vez eu discuti No Santos Aí meu parceiro Ricardinho Eu vou falar Ricardinho A gente estava jogando Contra o defensor E aí Pô, eu jogando Como zagueiro O Galo falou assim Ô Zé Você vai ser zagueiro hoje Falei Galo, você tem certeza? Falei Zé, vai ser zagueiro Você vai marcar O melhor atacante dele Puta, um baixinho Desse tamanho assim Galo, eu sou mais devagar Do que uma tartaruga Você vai me colocar Para marcar o cara rápido Se eu fizer uma cagada aqui Você vai assumir Não, não Fica tranquilo Você é mais experiente E tal Vou jogar contra o defensor E ainda depois do jogo Saiu porrada Para você ter uma ideia Como o Manuel Tomou tanto tapa lá Dos caras E aí teve que o Castelão Entrar e Fazer o boliche lá Segurança Acabou a briga Aí estou lá Primeiro lance Eu falei Já vou ver qual que é Desse cara Já dei logo Uma chegada nele Beleza Levantou Quando eu olhei Primeiro lance Que eu pego na bola Ele vem para trás E me dá um soco Na cabeça Assim né Falei putra Cabeça fez assim Já subiu o galo Dói meu Se tomar soco na cabeça Aqui dói Falei Pô Aí falei Aí dei outra nele Aí foi Me deu outra Aí eu fiquei uns Quatro, cinco lances Assim Eu dava Dá uma porrada nele E ele me dava Porrada também Sobrou uma bola E o Ricardinho pulou Tirou o pé É Falei Porra Eu apanhando Pra caramba E você Ricardinho pulando Não pode dar certo Aí de novo Apanhando Ele pulou Aí eu cheguei nele Falei assim Ricardinho Deixa eu te falar uma coisa Se você não dividir Essa porra de bola Eu vou te dar um soco No meio do campo Aqui Porque eu estou apanhando E você está pulando Não, não Ricardinho Você que sabe Porra Primeira bola Ele Ricardinho É isso mesmo Que eu gosto de você Ricardinho Mas assim É coisa do jogo Benjano É que eu te falei Eu tenho determinadas coisas Que eu fazia Na época que jogava Que depois eu falo Não é possível Eu pedi só um minuto Que o Zé Elias Vai precisar sair Eu estou trazendo Um outro convidado Rapidinho Já volto Estou recebendo aqui hoje O Vandeleiro Xemburgo Gente, sabia Professor Professor Está gostando aí Do Futebol mudou muito É professor Da tua época Mudou bastante Todo mundo fica falando aí De modernidade Eu já fui vanguarda Porra Você vê Zé Rafael Zé Rafael Agora é primeiro voante Ele é atacante Recui um pouquinho E aí fazia assim Entendeu? E porra O futebol não tem Não tem Invenção Veja Tem invenção Poxa, rima É verdade O mundo mudou Você é um escroto A intensidade Muitas vezes A intensidade Vai e volta 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 Quando você imita Para ele ficar puto Ou ele gosta? Não Quase fui mandando embora O Zé Espírito Dizendo que eu imitei ele Na frente dele Porque a história Saiu história errada O Vanderlei não gostou? Não, ele gostou Ele falou Poxa, não sabia Que podia contar Isso aqui, pô Aí os caras falaram Eu vou orar Ele falou Poxa, já viu O Pica-xoncha Comer? Falei, puto Aí ele viu O que podia falar Pica-xoncha Não come ninguém Porra, tal Eu falei, caramba Falei, puto Mas aí depois O Palomino Eu fiquei com medo O Palomino me chamou Porque a história Que eu contei Não era para contar Sai, meu Sai, saiu Ele estava ali Eu falei, puto Eu fiquei com medo Se empolga É, e sai A gente estava começando E o resenha Quando começou Era 11 horas da noite Teoricamente Mais light Não, é teoricamente Assim, as pessoas Que assistiam Já sabiam Que iam ter histórias Mais pesadas Vamos dizer assim, né E, pô Eu contei lá O negócio do Marcinho Aí o Palomino No dia seguinte Me chama Zé, vem cá Senta aí Eu falei, puto Caí, né Quero mandar embora Aí o Palomino Foi muito gente boa Ele falou assim Zé, você sabia Que a Fernanda Montenegro Quando começou A trabalhar No teatro As pessoas Iam no teatro Para vê-la Falar palavrão Porque ela falava Muito palavrão Falei, pô Palomino Não sou desse tempo Não Aí já me xingou Tá me chamando Tá me chamando de velho E tal Falei, não Falei, não Montenegro Começando E tal Aí ele falou assim Então É a mesma coisa Com você É a mesma coisa No resenha O resenha É um ambiente Em que vocês Vão ficar à vontade Só que tem coisa Que muitas vezes As pessoas Que estão em casa Não estão preparadas Porque elas não imaginam O que acontece isso Então cuidado Tal, tal, tal Foi super Atencioso E carinhoso Comigo Nesse sentido Aí depois eu Fui separando As palavras Entendeu O resto O conteúdo é o mesmo Pica pra cima Caramba Tal O Vanderlei É igualzinho Não Pode ter O Vanderlei As pessoas Têm uma ideia Errada Do Vanderlei O Vanderlei É um cara Que é teu amigo Até a morte Gente fina Gente boa Pra caramba E se você é amigo dele E é fiel a ele Ele é seu amigo Até a morte Agora Se você pisar na bola Com ele Aí é natural Mas ele é Nota ao milhão Pra quem não conhece O Zé Que fica olhando o Zé Aqui Que acha Nossa que bom menino O Zé não vale Nada Não estou falando sério O Zé é um lixo É um lixo É um lixo Um dia Vou contar pra vocês Eu assistia a fazer jogo Na cabine Quando ele trabalhava Na Rádio Globo Ó Do Pacaembu E às vezes eu viajou com ele Era o Oscar O Oscar Ulisses O Zé E o Pascoal E o Pascoalzito The best of the best Só que ele gente Ele Ó Ele sabe Enche o saco Do Oscar Ulisses Até hoje Durante toda a transmissão Eu não sei como O Oscar Ulisses Conseguia narrar o jogo Com ele Estou falando sério Rádio a gente não vê Mas você fica olhando E falou caralho Aí teve uma hora lá Meu Saiu gol Velho Enorme Que o Oscar Ulisses Mas deu um soco No saco Você lembra? Aí o Oscar disse Zé Elias E aí Você lembra? Eu estava lá Por caralho Esses caras são loucos A turma lá Era legal O Oscar O Pascoal O Oscar Estava puto Essa história é mentira? Não, não É verdade Fiquei Fiquei Estava com uma cachumba Aquele dia Fiquei Fiquei uma semana Tentando Ele deu uma porrada Mas deu um saco Do Zé Elias E aí chamou o Zé Para comentar o gol Não Mas tem várias histórias Mas ele Mas é que As pessoas não sabem O Oscar não enxerga Você é muito filho da puta Ele não enxerga Então assim O jogador está lá Você entende Você sabe quem é quem Ele não enxerga Então ele fica E eu ficava No ouvido dele Falando Olha Fulano de tal Fulano de tal Fulano de tal Fulano de tal Aí as vezes Eu sacaneava Hum que orelhinha É fulano de tal Fulano de tal Aí eu olhava Assim Hum Oscar E assim As vezes eu falava O nome do jogador Errado De propósito Então ele errava Teve uma vez No Morumbi Morumbi lotado Eu fazia enquanto a bola não rola Então chegava meio dia Ele chegava depois Aí eu só sacaneei ele Quando ele foi fazer a abertura Ele só estava dando errado Errado Só errado Morumbi não Para quem bu Os caras Morumbi Olha aqui Morumbi Hum Desculpa Aí ele virava Tá coçando Tá coçando E errava Aí eu comecei a pegar no pé dele Aí começou o jogo Começou o jogo Ele errou Aí eu falei Oscar É Morumbi Oscar Ele pegou minhas anotações E jogou tudo lá pra baixo Eu falei Oscar Estudei a noite inteira Marquei tudo aqui Agora como é que eu vou comentar Aí saiu o gol Pro gol E como ele não enxerga Ele perguntava pra gente Pro gol Eu falei assim Se fodeu Eu não vou falar porra nenhuma Agora narra Se foda Vai E o Pascoal Olhando pro lado Assim E ria Pô mas é Eu graças a Deus Eu tive a melhor escola Tá louco Meus caras Listas em Pascoal Não tem pra ninguém E tinha um que Bem já Também no começo foi É Não foi Não vou dizer que é difícil Mas Ele tinha um Ele era meio Reservado Você vai conhecer A Helô também sabe Que era o PJ Paulo Júlio Clemã Trabalhou pra tal Que Deus não tenha Trabalhou com a gente Um dos caras que eu Que eu mais admiro Olha eu também falo Eu me emociono Porque Eu sempre fui muito observador E assim Sempre fui muito respeitoso Com as pessoas Né E E ele Me tratou super bem Desse primeiro dia Só que ele assim Ele chegava Cinco minutos antes do programa E tinham falado pra mim Ó Você tem que estar aqui Meia hora Você tem que estar Uma hora antes Eu falei Pô Chegava lá na redação Redação Você sabe como é que é Né É Isso Aí eu chegava Aí eu cheguei pra ele um dia Eu falei PJ Desculpa a pergunta Responde se você quiser Ele Falei Pode falar Zé Fala Fica à vontade Né O jeito dele De falar Você chega cinco minutos Antes do programa Faz o programa E vai embora Depois tem que voltar Pra fazer o panorama esportivo Também chega cinco minutos E tal Desculpa Né Ele falou assim Deixa eu te falar uma coisa Rapaz O que eu preciso Estudar Eu estudo em casa Redação É um anto de fofoca Eu não tenho mais idade Pra ficar escutando Essas pessoas Então eu evito Porque senão A minha O meu nome Cai na boca de todo mundo E eu não faço nada Não Tá bom E aí foi Sabe Desse dia em diante Eu ligava pra ele Falei PJ Aconteceu isso 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 Faz assim Faz assim Vai acontecer isso Vai acontecer isso Vai acontecer isso Vai acontecer isso Às vezes eu ficava meses Sem falar com ele Por causa dos horários Eu ligava pra ele E aí rapaz Como é que você tá Tá tudo bem Fala Fala O jeito dele Fala Pô Sensacional Mas o Zé Tem uma outra Você trabalhou com um cara Também genial Que é um morcegão Puta Cara Precisamos trazer um morcegão É um absurdo Esse cara não tá Por igrejas Eu preciso arrumar alguma coisa Com esse cara Esse cara é genial Conhece o Marcio Ramos O morcegão Vou contar A gente tava no jogo do Corinthians No Mar Libertadores Tava aí o meu filho mais velho E o morcegão É repórter Era repórter da Rádio Globo Bom pra caramba Melhor Um dos melhores Bom pra caramba Fala que é engraçado Gol do Corinthians Tô mandando mensagem pra ele Vamos ver Gol do Corinthians Gol do Corinthians O morcegão Tira o fone Ele é corinthiano roxo Tira o microfone Corinthiano roxo E sai E dá pra mim Põe E me coloca aqui E sai correndo Que nem um louco Comemorando o gol Ali na Pô Nisso o Oscar Ulisses Tá narrando Maestro Aí eu falei Então Oscar Aí ele falou Gente isso é ao vivo Não é no telefone Isso é uma transmissão Márcio Falei Então Oscar Falei Quem que tá aí meu Isso não vem da transmissão Falei Então Oscar É o Benja O Benja O que você tá fazendo aí O Márcio Tive um probleminha Pô O Márcio tava que nem Um papalé Ele corria de um lado Pro outro Comemorando Mas você tá louco No jogo Corinthians e Corinthians não Boca Juniors e Corinthians Na primeira final Que o Romarinho faz o gol E a gente tava fazendo A transmissão lá Do estúdio da Rádio Globo Quando sai o gol Ele larga tudo E sai correndo Na rádio Olha eu tô Aí eu não sei quem Eu acho que era o Betinho Não sei quem Eles rolaram lá No meio do corredor Assim e tal E o Oscar aqui Gol Romarinho Maestro Ah Oscar Não tô pronto pra falar não Vai E saiu Então que no estádio Ele me deu pra ele Ele me deu pra mim Tinha que falar Você já comemorou O gol do Corinthians Sozinho Em algum jogo Você já teve isso? O Cazão O Cazão Teve aqui Falou que Corinthians e Chelsea Ele Ele falou que Quebrou as pernas dele lá Trabalhando Ele se emocionou demais É O título do Corinthians O gol do Sheik Eu tava no estádio E aí Porra Não tem como você Não se emocionar Tinha mais gente Com a gente lá Não vou falar quem Porque Não sei se eu posso Se o cara me autoriza ou não Então eu prefiro Mas é Tinha mais gente E comemorei Porque era uma coisa especial Uma coisa que eu vivi E sabia da importância Mas tem alguns gols sim Alguns gols que Que eu comemoro Mas a minha comemoração É mais contida Assim Ou Aquelas coisas assim Mas Ô Zé Ó Vou falar que eu sou O Babá Ovo Que eu sou o seu Puxa Saco Mas podem falar Primeiro que eu te conheço Há muitos anos Eu sei o caráter Que você tem Mas aí você virou comentarista E pra mim Você é um dos melhores Você sabe que Eu já tentei te levar Pra outro cirurgão Tem alguma coisa Pra ele beber aí Alguma coisa Ah Ele sabe Ele sabe Ele sabe Que teve épocas Que eu tentei Levar ele Ele ó Ele fica Iiii Eu tentei Falei José José Mas não deu Quem sabe um dia Então eu acho Você é um puta Num comentarista José E você É Não entrou Naquela onda Que eu tô surpreso Sabia cara Porque Eu não esperava Ex-jogadores Entrar Nesses papinhos Que os outros Entraram Em jogadores Sempre é mais Aquela coisa da bola Que é o box to box Que é o flutuação Essas puta papagaia É a linguagem nova Que eles falam Caralho José Isso é muito chato Cara Sim E tem lugar Cara Que Obriga sim Também não vou citar Para não queimar os caras Que fala Um dia eu liguei Para o cara E falei Pô você falando isso Se eu não falar Tô Tô fora da escala Aí Como é que você vê isso aí Zé Você tem Você recebe orientação Vocês tem orientação Para usar Esses termos Você acha legal Você acha que o cara Que não usa isso É rotulado e ultrapassado Você gosta dessa nova linguagem Assim Primeiro Eu trabalho lá Na ESPN Nunca recebi Nenhuma Recomendação Ó Você tem que falar Assim Assim Não Nunca Eles sempre Me deixaram Sempre à vontade Para que eu possa Fazer o meu trabalho Do jeito que eu sou Eu particularmente Em determinadas Ocasiões Eu não sou muito Eu acho assim Você não pode Eu respeito Quem fala assim Entendeu Mas eu não acho Que a pessoa Que não fale Um bom português Ou português Mais rebuscado No sentido de Linhas avançadas Bloco médio Bloco baixo Bloco isso Bloco aquilo É o cara Não entenda de futebol Hoje é Transição Contra-ataque Marcar pressão Deixa eu pressionar a bola O que é zonas estéreis Do campo? Zonas estéreis É zonas Quando você não usa Entendeu É Tem uma série De 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 Linguagens Hoje Linguagens modernas Bloco baixo Você marca lá atrás Deixa a bola pro cara Você recua um pouquinho Pra trás da linha da bola Pra trás da linha do meio campo Existem várias formas De você falar Ou de você passar Determinadas coisas E assim Tem treinador que passa Pra jogador O jogador não entende Olhando pro lado O que o cara tá falando Você não entende Você tem que explicar Às vezes você tem que desenhar Às vezes você tem que mostrar Pro jogador realmente Como funciona Eu Assim mesmo Você me conhece Há muito tempo A Helô também me conhece No meu tempo Eu sempre respeitei As pessoas Eu Eu sempre respeitei As pessoas Eu cumprimento Do porteiro Até o presidente E trato da mesma forma Porque eu não vejo Nenhuma diferença Quando eu morrer Eu vou pro mesmo lugar Que você Então por que eu vou Se tratar diferente Só porque eu sou um comentarista Ou porque eu fui jogador Ah não Porque eu não Eu não Você fala Bloco médio Bloco alto Você é melhor do que eu Ou porque eu Tive experiência Como jogador de futebol Eu sou melhor do que você Sei tudo Não Eu acho que existe Uma troca De informações Em que um completa o outro O jornalista Completa o ex-atleta O ex-atleta Completa o jornalista Porque tem coisas Que por exemplo Vocês Conseguem transformar Uma vírgula Numa puta notícia O ex-jogador Muitas vezes Não tem essa habilidade Não tem essa experiência Não sabe fazer isso Só que eu por exemplo Consigo ver Determinados lances Que você jamais vai entender Por que? Porque eu tive lá Eu sei o mecanismo Eu sei a forma Eu sei o que o jogador Tá pensando Pelo convívio Que eu tive Durante 26 anos Com os jogadores Então existe essa troca E é uma forma De você aprender Mas tem gente Que acha Que ah não Porque você não fala A linguagem moderna Você não entende Uma das coisas Que eu fiquei chateado Foi quando O Felipão voltou Pro Palmeiras E as pessoas Não, ele é ultrapassado Ele é isso Ele é aquilo E as pessoas Parece que esqueciam Esqueceram Daquilo que ele fez Recortaram a carreira Resumiram a carreira Do Felipão Apenas no 7x1 A carreira do Felipão É mais do que isso É uma coisa Que marcou Realmente marcou A vida de todo mundo Todos que participaram Dali Todos Mas a carreira do Felipão É maior do que isso Campeão do mundo Libertadores Treinador que levou Portugal a semifinal O que ele fez Em Portugal Das pessoas colocarem A bandeira Nas suas janelas Pra torcerem Sabe O Felipão Puta de um treinador Puta de um treinador E um cara Gente boa demais E eu fiquei chateado Não, é ultrapassado E tal E o que o Felipão faz? Ganha Campeão brasileiro Com time reserva E quando foi Para o Atlético Paranaense Falaram que ele Estava ultrapassado Foi para uma final Olha o que ele fez Para uma final Revolucionando Porque Tive um Atlético Com problemas Ele foi lá Fez o simples Olha Faz isso Faz aquilo Ah mas tem o Turra Tem o Turra E o Felipão São duas coisas Que andaram em conjunto Andaram juntos ali Durante esse período O Felipão agora parou Merecido descanso E assim Ah não Porque o Felipão É simples O Felipão não fala Essa linguagem Cheia de detalhes Mas ele fala Muitas vezes Aquilo que o jogador Entende Aquilo que ele pode fazer Aquilo que é o futebol Porque as vezes Tem treinador que Ah por que isso Meias flutuantes Meia aquilo Quando você vai ver Não sabe nada Quando você vai ver No dia a dia Não é nem o treinador Que dá o treino É o auxiliar Entendeu Então tem muitas coisas Que as pessoas Não entendem Não sabem E aí tem o Menosprezo Que eu acho Que é ruim É ruim pra todo mundo Ô José Quem seria Seu treinador Pra seleção Hoje Eu iria procurar Um treinador Estrangeiro Sabe por que? Porque assim Tá mudando o placar Tá mudando o placar Aqui no Benjamin Mucci Sabe por que Benja? Porque eu acho Que todo mundo Infelizmente Essa nova geração De treinadores brasileiros Que vem surgindo Eles não conseguiram Títulos importantes Então eles já tem Um certo Pô não ganhou nada Não ganhou aquilo Os estrangeiros Que vieram Conquistaram coisas importantes E você tem que passar A olhar de outra forma Porque assim O Jorge Jesus Veio aqui E transformou O Flamengo Há seis meses Mas ele transformou O Flamengo Há seis meses Você tem que levar Em consideração O que ele fez Diferente Com a bola Profissional Eu traria Eu traria Eu traria o Guardiola Mas o Guardiola Não quer Não vem Mas eu traria Tem Guardiola O que mais Tem um Jorge Jesus O Abel Ferreira Não? Eu Eu tenho Tenho algum receio Nem sempre Nem sempre Que os treinadores Brasileiros Conseguem Nós estamos Muito à frente Dos times Brasil, Argentina E depois os outros Estão bem atrás O Uruguai Agora está remontando Uma nova geração Mas ele precisa ser Reconstruído Com a nova mentalidade Tem ótimos jogadores Mais um treinador Estrangeiro Para ganhar a Copa do Mundo Ô José Por que que Você acha certo Não ter colocado Vinícius Júnior Na lista dos melhores Jogadores Da temporada? Eu Eu acho errado Mas é FIFA, né? FIFA é business FIFA é business O Vinícius Júnior Hoje é sem dúvida alguma Um dos melhores Jogadores do futebol mundial Mas entre Vinícius Júnior E Cristiano Ronaldo Quem tem um apelo maior? Sim O apelo É uma coisa O futebol jogado Na última temporada Mas o Vinícius Júnior Hoje em qualquer lista De melhores do mundo Ele tem que estar O que ele fez No ano passado No Real Você tem que colocar Tem jogadores à frente Eu acho Mbappé O próprio Sané O Sané não O Mané Que jogou no Liverpool Que agora está no Baile de Munique O ano que ele fez Também no No Liverpool Sensacional Você acha que o Neymar Ainda vai ganhar Bola de Ouro? É difícil Acho que o tempo O Neymar já foi Passou? Você acha? Passou A não ser que aconteça Uma mudança Assim Gigantesca Em campo Eu não acredito Que isso aconteça Primeiro porque O Neymar Agora já tem 31 Né? 31 Não sei se ele vai Se ele vai ter a capacidade A gente não sabe Eu não tenho intimidade Com ele Mas eu sei que ele é um bom garoto É um menino do bem Não sei se ele teria a capacidade De se reinventar Ele chegou num momento Em que ele precisa se reinventar Para poder Chegar a uma bola de ouro Quando eu falo se reinventar É mudar a postura Dentro de campo Comportamento Em relação Às respostas Às críticas Entendeu? Eu acho que ele já Deveria ser um pouco Mais maduro Nesse sentido De entender Que o futebol Você joga bem Joga mal Quando você joga bem Você vai ser elogiado Quando você joga mal Você vai ser criticado Ah, mas tem crítica Que ofende Aí já chegou numa idade Que o que serve Para mim Entra aqui Eu seguro Entendo E o que não serve Eu nem perco Por falar nisso Você já tomou Não tomou não Mas você Algum jogador Já te ligou Porque não gostou De algum comentário Que você fez? Não 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 Eu me preparei Bem já Três Três anos Para ser comentarista Eu queria parar De jogar com vinte e oito Vinte e oito? É Porque eu não suportava Mais o ambiente de futebol Vinte e oito Para vinte e nove anos Vinte e nove anos Por que, Zé? Ah, no ambiente de futebol Você vivia isso Você vivia isso Desde os dez anos de idade? Não, Benja Mas assim Quando você é garoto Você não entende Muita coisa, né? Quando você vai ficando Mais velho Você vai entendendo Muita coisa Mas o que mais Te incomodava No ambiente do futebol? Business Porque eu joguei futebol Sempre por amor Por paixão A única coisa Que eu sabia fazer Desde os meus quatro anos Até os vinte e nove Trinta Eu só sabia fazer isso Eu acordava dos quatro anos Até os trinta Foi jogando futebol Acorda, levanta Aquela frase famosa Do Falcão Que ele fala O jogador de futebol Morre duas vezes Quando para de jogar Não é porque ele para de jogar É porque ele vai sentir falta Da vida que ele teve Até aquele dia Até o dia Da aposentadoria Então assim Eu queria parar Eu não aguentava mais Primeiro que eu tinha Tenho problema na coluna Fratura de vértebra Aí A Elô um dia falou para mim Nossa, o Zé tem problema Ele junta Tem que juntar tudo Juntar tudo e jogar fora Eu achei que a Elô Estava exagerando Pô, tudo o Zé tem problema O Zé, você dá a mão Ele dói Não, então Aí Para treinar Tinha que tomar remédio Eu tenho problema no rim Então Sempre trabalhei Todo profissional Todo atleta profissional Trabalha com dor Joga com dor Eu vi o Oscar Falar isso uma vez O Oscar Schmidt, né Ele viu o Oscar E falou que Nunca tem Um dia da vida dele Que ele não teve dor Você vive com dor Eu tive minha primeira Hérnia de disco Com 14 anos Eu tive a minha com 40 É Então eu fui Você convive com isso Aí depois Assim, Benji Depois de uma certa idade Você sabe, por exemplo Eu sei que eu sou melhor Do que aquele jogador Mas ele vai jogar Porque ele precisa ser vendido O clube precisa de dinheiro É O treinador não gosta de você Porque tem um empresário E o empresário Quer trazer jogador dele Aí você começa a entender Determinados movimentos Dentro de De um ambiente de futebol Aí Os teus valores Já morderam o teu salário? Não Nunca Isso existe Existia? Existia Que o cara ganhava X mil E uma parte ia pra Eu acho que existe até hoje Você acha que existe até hoje? Eu acho que existe até hoje Não posso provar assim Quem é Quem faz Mas que existe Existe E aí isso se estendeu, né Não é só o jogador, né Diretor É um monte de coisa O dinheiro não é meu O dinheiro não é seu O dinheiro é todo mundo É isso? Todo mundo, é Futebol é um Ô Benja Você acha normal Você pagar Dois milhões Pra um treinador Um milhão e oitocentos Pra um treinador Com a nossa realidade Com a realidade que nós vivemos? Não dá É muito dinheiro Ah, mas o futebol Movimenta milhões Sim, movimenta milhões Porque os clubes Gastam milhões Entendeu? Então os clubes Gastam muito Eles precisam que gerem Que façam gerar Muito dinheiro Mas não dá Eu particularmente Não acho correto Você pagar pra um treinador Um milhão e oitocentos Dois milhões Ou um milhão Que seja Pra um jogador de dezesseis anos Você paga cinquenta mil reais Não acho certo Porque você condiciona isso Se com dezesseis anos Eu tenho cinquenta mil Quando eu chegar no profissional Eu quero trezentos E o menino Não vai ter condição De jogar pra ganhar trezentos mil Porque ele não tem condição De ganhar cem Porque a qualidade dele Não foi provada ainda Entendeu? E a nossa realidade A nossa realidade Não é pra tudo isso Eu particularmente Cada um tem uma forma de pensar Mas eu acho que a nossa realidade É outra Como país Nós somos Nós temos muitas dificuldades Tem algum clube Que ainda deve dinheiro pra você? Não O único clube Que não me pagou Foi o Omônia Que eu joguei em Chipre Meu Né? Mas depois eu conversei com eles lá E eles me acertaram Até porque Não é que eu Errava Não é absurdo Não errava nada lá Fui pra férias Lua de mel Né? Aproveitar a minha esposa E tal Ficamos um ano lá Bem Lua de mel Demorada Foi sensacional Você teve uma carreira bonita Né José? Sim Não posso me queixar não E você tá fazendo Uma carreira muito bonita Como comentarista Cara É Obrigado então É isso que eu tô te falando Eu me preparei Comecei dos vinte e nove Até os trinta e dois Quando eu parei Eu conversei com o senhor Mário Eu falei Senhor Mário Empresário Não quero ser Porque Como eu falei Dentro dos meus valores E princípios E educação Que eu recebi Do meu pai Eu não vou Não consigo viver Nesse ambiente Treinador Tem que aguentar Essa geração É difícil Não tem muita paciência Não É O que que você Eu falei Eu gosto de assistir jogo Analisar taticamente E tal Aí eu falei Com o senhor Mário O senhor Mário Falou Não Faz um curso De português Viu garoto Porque eu vou te perseguir Não querer te Falei Tá bom Você fez? Não fiz curso de português Mas fiz um curso Quando eu entrei Na Rádio Globo O Leonardo Stamilo Mandou eu fazer Um curso de introdução A locução Com o Pedro Barreto Muita gente fez Esse curso ali Na Bela Vista E aí eu fiz o curso Muito legal Muito bom mesmo E depois assim Ler bastante Eu gosto de ler É E fui me informando Aí o senhor Mário Falou Olha assim 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 E tal Eu peguei E comecei Sim até hoje De vez em quando Eu me pego Conversando com ele Vocês vão me chamar de louco Mas assim São coisas assim Sabe o que é São frases Momentos assim Que você fala Putz o senhor Mário Falou isso Aí parece que ele Tá falando assim Pra você Como muitas vezes Teu pai e tua mãe Que falaram coisas Lá no passado Que você fala Que meu pai falou isso Você acredita Que eu tenho a mesma coisa? Direto, cara Direto, velho Putz Como ele era uma figura Marcante, cara Como ele e o Mário Sérgio Era um cara especial E o Mário Na minha opinião Eu sempre falei isso O maior O melhor comentarista De futebol Que eu vi na vida Ninguém tinha uma Leitura de jogo Igual o Mário Ele fazia O que ele fazia Pra gente Como treinador Ele fazia Como comentarista Como treinador Ele não tinha Powerpoint Aquelas coisas todas Ele chamava todo mundo Na sala Pegava a prancheta E falava assim Benja, você vai jogar Contra o Zé E nós vamos ganhar Porque você é mais forte Ele é impressionante Ele fazia um jogo De xadrez Peça por peça E quando ele comentava Era a mesma coisa José, eu tava vendo Na época que ele tava Na Fox com a gente Eu não esqueço isso Era um jogo Do Cruzeiro Na Libertadores Eu tava assistindo o jogo Deu cinco minutos de jogo Eu não me lembro Se foi o Dedé Não me lembro E o Mário falou assim Pô, o cara tá mal hoje Eu falei Pô, o Mário tá louco Cinco minutos de jogo Como é que o Mário fala Que o cara tá mal Pô, tá aí Segunda bola O cara marpou Seis O cara tá bem Tá bem 1x0 Gol contra do cara Que ele falou Não é possível, cara E o Mário O Mário tem uma O Mário nunca falava assim Pra mim Quando ele fazia O programa com a gente Ele falava assim Ele nunca Ele não queria saber Qual que era o tema Nada, né Nada O Mário não perguntava nada Portugal tinha ganho Na Copa, velho Ele chegou pra mim E falou assim O beijo Porra, naquele jeito dele Porra, aí Pergunta lá O que eu achei Da Eurocopa Falei Caramba, o Mário Aí tá bom O programa rolando e tal Aí eu falei Bom, gente Portugal ganhou a Eurocopa Porra, Mário Sérgio O que você achou? Portugal ganhou a Copa Ele falou Uma bosta Ele não falou mais nada Uma bosta Eu falei Era isso? Ah Esse era o Mário, cara Seu Mário Seu Mário Na segunda Sem mais de mim Dezesseis anos Não vou De novo Não vou falar o nome Por questões éticas Até pra preservar E o Seu Mário também Não merece isso Seu Mário chegou Tinha um jogador no Corinthians Ah, profissional Eu tinha acabado de subir O cara me deu uma porrada E os próprios jogadores Do profissional Falaram pra ele Porra O moleque tá subindo agora Como é que você vai Dar uma porrada No moleque assim Se ele tá maluco Foi da maldade? Foi Aí eu É, que você for Beleza Saí Porque foi a porrada mesmo Não falei nada Fiquei com aquela coisa Gemendo, né Por dentro Que puta dor Caramba E agora O que eu vou fazer Entrei assim Seu Mário Falei assim Pode dar, Garroto Mete a porrada nele Falei assim Falei É sério O que o senhor tá falando? Mete a porrada nele Falei Tá bom Ah O treinador mandou Tem aval Tem aval Dei de uma porrada mesmo Aí o cara É, moleque Você é folgado Seu Mário virou pra ele Sai do treino Não, não vou sair Sai do treino Você deu uma porrada No moleque O moleque não falou nada Se apanhou agora Sai do treino Tá reclamando por quê Pode sair Ô Zé O Mário tinha uma coisa Especial com você, né? Tinha É, eu acho que tinha Eu tinha com ele Não, mas ele tinha com você, né? É, acho que sim Tinha Teve uma outra coisa Pra você ver como era O seu Mário meio maluco também, né? Pô, meio? Meio maluco Meio? Segunda semana Terceira semana de profissional Pô, o bicho pegando Aí o seu Mário percebeu Que o ambiente tava meio assim Porque o seu Mário jogava De acordo com o adversário O que os treinadores fazem hoje Ele fez em 93 No Corinthians Pode buscar aí Ele jogava de acordo Com o adversário Ele colocou o Rivaldo Pra marcar o Casagrande No Maracanã Numa fase de De grupos Que a gente tinha um quadrangular Pra ver quem ia jogar Acho que contra o Palmeiras Na final Acho que foi isso Ele colocou o Rivaldo Pra jogar contra o Casagrande No Maracanã Ele falou Rivaldo, você vai jogar Contra o Casagrande O Casagrande não tem O mesmo físico que você Você vai pegar a bola Você vai ganhar dele Porque você é muito mais forte E melhor do que ele Você vai pegar a bola E você vai jogar sozinho Pode buscar na internet aí O gol Que nós fizemos O Rivaldo pega a bola Rouba do Casagrande No meio campo Arma a jogada todinha E o Ergos faz o gol Aí Nessa terceira semana Vamos pra reunião Lá Confusão Meio assim Aí o senhor Mário Pegou Reuniu Falou assim Ah, seguinte Quem manda aqui Aquele jeito que ele tinha Quem manda aqui Sou eu Então é o seguinte Eu vou trocar você Benji Vou trocar ele logo Vou trocar você Quem manda aqui Sou eu Se vocês não gostarem A salinha tá ali Vai lá e conversa comigo Sem nenhum problema Agora se vocês quiserem Conversar comigo Fora do clube também Fica tranquilo Que tem pra todo mundo E eu tô olhando Viu Viola Ronaldo Pra vocês aí Que são os caras Mais experientes do grupo Tô deixando claro Pra vocês o recado Tem pra todo mundo Se vocês quiserem Pode conversar comigo Fora do clube É maluco É maluco Mas todo mundo gostava dele Porque ele era justo Ele era justo Ele falava na cara De todo mundo Que pensava Ele era bom Puta que você acredita Que a gente tinha Uma pizzada Naquela semana É Puta que loucura Você sabe que Eu lembro disso Até hoje A gente tinha Uma pizzada A última vez Que eu conversei Com ele assim Eu fiquei Acho que quase Duas horas Na frente do açougue Eu começava A conversar com ele Assim demorava Duas horas Três horas A gente conversava Aí Zé Conta pra mim Como é que é Como é que funciona Não faz isso Faz aquilo Quando eu via Eu tava duas horas Conversando com ele A mulher ligando Minha esposa ligando Minha esposa ligando É Ela tem gente de telefone Eu tava falando Com o seu marido Ah então tá bom Não tem problema Ela também sabia Nessa relação Ô José Se tiver uma Você não precisa Não é É um trabalho Se tiver uma final Da Copa Uma final de Copa Do Mundo Na mesma hora Tem um show Do Iron Maiden Você vai onde? Show do Iron Maiden Ah caraca Show do Iron Maiden O Iron Maiden É único Cada show É diferente Um do outro Os caras são Os caras são São demais E você também Jogou bola lá com eles Realizei um sonho 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 de Eu escuto o Iron Desde os meus 12 anos de idade Fiquei na casa Do meu primo Meu primo Edilson Lá na Vila Maria Tinha uns discos Eu olhava Puta Aquelas caveiras Caramba Deve ser coisa Aí depois eu fui Escutando 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 Eu tinha o ingresso Eu ia comprar o ingresso Do show deles Em 98 97 98 Era do lado da minha casa Em Milão Quando eu jogava na Inter Eu já tinha combinado Com o massagista Falei ó Se a gente não for Para a final da Copa UEFA Nós vamos no show Não Beleza Aí nós fomos Para a final da Copa UEFA Não deu para arrumar Uma dura aqui? Não Final de Copa UEFA Não dá Eu acabei jogando Tudo a final Mas para mim São os melhores Que música do Iron Que você escolheria Para esse programa Para a gente Eu assim Bem já Eu tinha um Para mim um hino Para mim eu escutava Essa música Quase todos os jogos Que é o Wasted Years Porque ele conta Exatamente da vida De um músico O Adrian Smith Um dia está aqui Outro dia está lá Outro dia está aqui Está lá e tal Você não cria raiz com nada E eu escutava Essa Essa música Quase todos os jogos Eu colocava o fone lá E escutava Você sabe quem tem um vídeo Que viralizou Do Wasted Years De um cara na cadeira De rodas Que levanta Que o Bruce Para o show E não acredita Quem filmou Fui eu No Mineirinho Eu estava no show Do Iron E de repente Cara Eu tomei uma porrada Que eu olhei E falei Caralho Que cena é essa Os caras levando Um cara na cadeira De roda Em cima E o Bruce Dickinson Estava fazendo o show Ele para e olha E fala Meu que é isso E eu que filmei Viralizou o mundo inteiro Cada show É diferente Os caras tem Performance diferentes O Bruce Acho que Está ficando mais velho Está melhor Assim Pô é É aquele dia Você sabe como é Que foi Eu estava no programa Com o Djalminha Você sabe o Djalminha? Muita gente não sabe O Djalminha é do rock'n'roll Cara Eu não sei Eu entrevistei o Djalminha Quando é a época minha Do Lance O Djalminha ouvi New Order The Cure Smiths Estou falando O Djalminha é rock'n'roll Não Mas não é Não é do nosso É tipo o Rudy Que trabalha aqui com a gente O Rudy Ele could play E o Tchul Então Aí eu estava no programa Com o Djalma Aí o Djalma pegou Eu falei Zé Você não conhece ninguém Que quer jogar bola Lá no Rio O cara me deram Me pediram Para eu chamar Uns jogadores Foi lá naquele dia No CFZ Para jogar Uns jogadores Para jogar Lá contra a banda de rock E tal Falei Pô Rock'n'roll Futebol Que é Iron Man Eu falei Pô Ô Djalma Qual é a banda Eu falei Ah não sei não Não é Iron Man Pô É essa daí É essa daí É essa daí Eu falei Pô Estou dentro Preciso Quando precisa Pô Quando precisa Ele falou Não É só ir E tal E tal E tal Eu falei Não Está confirmado Eu vou Aí falei Com a minha esposa Na mesma hora Não pode falar No celular No programa Então Eu já meti aqui Assim Ela falou Puta Que legal Aí eu comprei A passagem Aí ela pegou E conseguiu Reservar o hotel Para a gente Porque ela também ia Para assistir Porque nós íamos Ganhar dois ingressos Aí eu falei Beleza Aí fui para o jogo Pô Levei meu disco Eu tenho um disco assinado Do O Steve Harris Assinou para mim O filho dele Todo mundo assinou Aí levei meu Estou lá Você estava lá Mas Você passou lá Aí eu estou aqui E quase não estava calor Naquele dia Pô Onze horas da manhã O Steve Harris Com aquela faixinha Com tudo Falei Pô Não acredito Que eu estou jogando Com os caras E ninguém chegava Perto deles Porque eles começaram A chutar bola Lá Falei Pô Alguém tem que fazer Um meio campo Aí Cheguei para ele Falei Tudo bem Eu falo Eu me viro No inglês Eu entendo tudo Que me falam Mas assim Que eu converso Mas você falou Que era jogador Eu sabia Não falei nada Eu fui brincar Eu falei Pô Eu sei que o senhor Gosta de futebol E já ficou me olhando Assim Ele falou Vai soltar um Fá 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 Poxa Eu sei que o senhor Está com o West Ham Então Eu Se eu tivesse feito O gol contra o Manchester United No jogo Na Champions League Os caras tinham ficado de fora E eles não Teriam sido campeões Da Champions Aí Pô Estou aqui Todo sério Nervoso Mão suando Ele vira para mim E fala assim Então continua assim Perde o gol hoje aqui Para a gente ganhar Falei Porra Isso aí você não precisa nem pedir Tal Beleza Aí começamos a jogar E é diferente Quem joga futebol E quem não joga Aí eu comecei a jogar Acabou Foi para o intervalo Não sei se você lembra O juiz acabou com 40 minutos Ele chegou E falou assim Ele Ele é 45 É ele mandou ter 45 Aí ninguém entendia Ele ficou alucinado Foi eu que traduzi Para o árbitro Ele está falando Que você está Acabando o jogo É porque ele está Numa lua 11 horas da manhã No Rio Calor do caramba Tem mais 5 minutos Jogamos 5 minutos Aí eu fiz uma brincadeira Porque o Djalma É impressionante Djalminha joga demais Djalminha é É de outro planeta É de outro planeta Aí ele começou A fazer umas graças Lá e o Luizão Morto Está com o joelhão Morto Para variar O Luizão está morto É Tinha que chamar o Samu Aí o Luizão Foi tentar fazer o negócio Lá e tinha o Patrick Lindholm Que é o cara do palco Aí fez uma falta Nele lá E eu peguei E fiz uma brincadeira Falei assim Se você der mais Umas três porradas nele Eu pago uma cerveja Para o senhor Aí o cara ficou Me olhando assim Não entendeu a brincadeira Beleza Aí acabou Aí um cara veio E falou assim para mim Você foi jogador de futebol Eu falei É fui Onde você jogou? Eu falei Não, eu joguei E tal Onde você jogou? Eu falei Joguei na Inter de Milão Como é que é teu nome? Zé Elias Aí passou Voltamos a jogar Acabou o jogo O cara veio Por que o cara está me xingando? Ele falou Aí eu falei com o meu amigo Italiano em Londres O cara te ama Você é isso Você é aquilo Você é o tempo do Ronaldo O time do Ronaldo Por que você não falou Que jogava? Eu falei Não gosto Pô Desse dia em diante Nasceu uma amizade Eu falo com ele toda semana Que legal Toda semana Eu falo com ele E assim Vieram Contei para você Os caras vieram em casa Ele e o Shaq É um dos caras Do grupo Do Rolewood Que é o empresário Almoçaram em casa No dia do show E assim Surgiu a amizade E o mais legal Foi o seguinte Lá em cima Lá no churrasco O jogador de futebol Fica no canto Pagode Contando histórias Sacanagem Um do outro Aí eu falei Pô Estou do lado Steve Harris Os caras da banda Falei Pô Não vou ficar conversando Com o jogador de futebol Porque eu já sei a resenha Sentei aqui no cantinho E só aqui Só escutando Yes Oh yeah Oh yeah Very nice Very good player Yeah Os caras Conheço Conheço Aí fiquei 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 Aí fiquei amigo dos caras E comecei a conversar E perguntei para o Steve Harris Falei Pô Como é que O que você sente Porque a gente Como jogador de futebol Pô Vai para o campo Nós somos xingados também Como é que você Imagina Os caras vão para te assistir Ele contou Que é um dos sonhos dele Quando quer Aí começou a contar Porra legal O dono da banda O cara mais importante Da banda Conversando comigo Assim como se a gente Tivesse conversando Os caras são muito simples Muito simples Aí bem Eu vou te contar Que essa história É uma das coisas mais legais Que eu tenho para contar E eu achei Beleza Conversei e tal Aí tirei foto com eles Aí o Ed Lockhart Que é o cara do manager De marketing O cara pegou Me entregou o cartão E eu contei para eles Durante o churrasco Falei Vai ser o primeiro show Do meu filho Na vida dele Vai ser o show Do Iron Maiden Em São Paulo Ele falou Toma aqui Me dá o seu e-mail Aí dei meu e-mail Falei Quando eu chegar em São Paulo Eu vou te mandar um e-mail Vou te contactar E eu vou deixar Dois ingressos Para você lá Falei Não Mas eu já comprei O ingresso Não Os teus ingressos Estão lá no setor Da banda Que a banda Deixa E eu nem sabia Que tinha isso Beleza Ô Benjam Você acha que o cara Vai O cara não vai me mandar e-mail Não vai nada No dia que ele Me mandou e-mail Ó Os teus ingressos Estão assim Assim Beleza Aí eu fiquei muito amigo Do Rich Do Shaq E do Patrick Lindhor Que é o cara do palco Aí eu Levei meu filho Peguei lá o negócio Entrei E o ingresso dava Para a gente ficar No camarote deles Aí fiquei conversando Com os caras lá E tal Aí eu Pensei comigo Falei Pô os caras me trataram Tão bem Mas tão bem Que eu quero dar um presente Para eles Os caras Para retribuir Como gratidão A forma como os caras Me trataram Porque você conhece Tanta gente aí Que você fica olhando Na televisão Você chega perto São uns malas É uma decepção São uns malas Pô e o Iron Maiden O cara te trata como Falei porra Cheguei e levei Levei uma camisa Para o Steve Harris Do Corinthians Uma listrada Que é raríssimo É Raríssimo Que ninguém tem Assim só geralmente Quem joga né E eu tinha Levei para o Ed Lilhor Que é o cara do marketing Uma do Olimpiakos E eu não sabia A esposa dele era grega Levei uma Para o do Bolanha Do Patrick Lilhor Que é o cara do palco E para esse meu amigo Rich Eu levei uma da Inter Pô e entreguei E o apuro Aí o Steve Harris E a mim Não eu entreguei Do Corinthians Mas eu entreguei né Para os caras Assim né Aí o Steve Harris Faz assim ó Sign for me please Puta que pariu Olhei para a minha mulher Eu falei fodeu Como que eu vou Autografar para o Steve Harris O que que eu vou Escrever em inglês Aí minha esposa Escreve aí para ele Assim 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 Aí eu Tem uma noção né Comecei a escrever Ela não Olhava para ela assim Tá certo Ela fazia assim Aí eu Pá 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 Aí ela Tá certo Tá certo Tá certo Aí eu assinei E entreguei para ele Aí tive que assinar Para todos E o Patrick Linhart Na conversa Ele falou que a filha dele Tinha acabado de nascer Fazia oito meses E ele estava com saudade Porque ele estava No show Aí eu peguei E comprei para ele Uma Havaianas Do Brasil né Para dar para ele Pô o cara Ficou apaixonado Aí eles colocaram Você autografou Você deu autógrafo Para o Steve Harris Aí eles colocaram No meu No negócio Que a gente tinha Aqui no crachá Aquele worker né Que tinha acesso a tudo Aí eu estou lá O Patrick Linhart Falei cá Vamos lá no palco Olha aí Não é possível O cara vai me levar No palco do Iron Man Pô Estava o que estava né Aí entrei Me mostrou a bateria Mostrou lá o Como é que fala O cara que ajeita As guitarras Road Road Do Steve Harris Do David Eu falei Eu sou apaixonado Eu sou fanático Pelo Adrian Smith né Eu acho que Solos de guitarra Assim e tal Aí o cara falou Para ele Falei assim Ah Aí ó Fan do Adrian Smith Aí Pô Fiquei assim Aí o cara pegou O Rudy Pegou Toma Segura Aí me deu a guitarra Do cara Puta Comecei a chorar Minha esposa Tá chorando por que Seu bananão Aí meu filho Começou a chorar Começou a rir também Só que Só que Foi Entende né Aí saí De lá Aí ele chegou E me deu um presente Me deu a camisa Da Crew né Que é a Da Da equipe que trabalha Falei assim Isso aqui é relíquia Poucas pessoas tem Aí eu tenho Puta que legal Eu venho pra casa Pô não dormi Legal demais Ô Zé A primeira vez que eu fui jogar bola com os caras Foi no SPAC Sabe o SPAC E pô Levei o Solitão O Solitinho Que Deus o tenha Gente boa demais Pô gente boa demais Foi eu Solitão Solitinho Ronaldo Giovanelli Menino 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 Grande Eu chamo ele de Maroni Maroni e tal Ele fica puto Deixa eu te contar a história do Ronaldo Não Pera só um minuto Ô Ronaldo Você é fã de Iron Maiden Pouquinho Pouquinho Ô Ronaldo E a banda dos Impedidos Pudeu Eu tô tocando nada Pô Não barulho Teve uma vez Que ele foi em casa Logo no começo Ele pintava a sobrancelha Ele foi fazer as entrevistas E ele pintava a sobrancelha O Ronaldo Giovanelli No comecinho Pô E ele pegou um quadro lá O chefe do Sacaneou Ele pegou um quadro lá Que pegava Tava muito sol Aí eu tô conversando aqui com ele Pô Não tem jeito né Beijo A sobrancelha começa a escorrer Aqui assim Aí eu falei pra ele Ô Ronaldo Você quer que eu pegue o lápis da minha esposa Pra você ter Não é? Dona Me respeita Filho da puta Eu tô igualzinho Como é que eu falo de novo Me respeita Respeito da puta Ele vai me matar Mas pô Ronaldo é Eu só brinco Porque eu gosto O Ronaldo é Gente boa Aí nós fomos lá Com o André Sepultura Tava todo mundo Cara Eu nunca tinha visto O Steve Harris De perto Pô Ele entrou no campo Ele corre pra caramba Ele foi Tentou ser jogador O problema é que Onde ele ia Eu ia Eu falei Pô o cara Vai me mandar Tomar no cu Já já Ele ia pra direita Ele ia pra direita Ele ia pra esquerda Ele ia pra esquerda E o medo De jogar e machucar o cara E não poder fazer o show Aí depois tinha uma pulseira Vim porque ia ter um churrasco Com algumas pessoas Posso? Eu fui Ele ia pegar picanha Eu ia E toda hora Eu falava pra ele Steve One more picture Please Ele é bonzinho Toda hora ele tirava uma foto comigo Aí eu falei Pô Aí ele ia pegar a sobremesa Eu ia de outro Ele é Pô Eu fiquei com medo Porque o filho dele Jogou Mas você né animal Você dá um carrinho no cara Acabou É um ano o cara Fora dos pau Mas você sabia uma vez Mas sabe por que eu fiquei com medo? Uma vez a gente fazendo Eu tava jogando Jogo Jogos de finais de ano Pô E o Massa Tava jogando com a gente O Felipe Massa? O Felipe Massa Lá na vila Você sabia que o Felipe Pô Eu preciso trazer o Felipe Massa aqui Gente boa também Nossa é bom pra caramba Gente O Felipe Massa É brother Gente boa pra caramba Do Eric Clapton Isso eu já não sabia Tô te falando De trocar mensagem De jantar na cara do cara em Londres Sabia disso? É verdade Eu não sabia Hã? Gente boa pra caramba Gente boa pra caramba Aí eu tô lá jogando Tô jogando e tal Aí o goleirão quebra O Felipe tava atrás Bem atrás Aí eu tô olhando a bola Que eu pulo pra dominar a bola Pô, acho que ele quis antecipar Aí eu falei Eu falei Matei o Felipe Massa Felipe Massa vai correr na Fórmula 1 Não vai poder Aí já vou falar Puta Eu já tenho a fama Já vou falar Zé Elias Mata o Felipe Massa Quebra a perna Eu falei Puta Que merda Aí no jogo Do Steve Harris Ele pegava na bola Eu fazia assim Pode passar Fica à vontade Não tem erro não Chuta 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 Porra Fiquei com medo do caramba Você já pensou? Puta Vamos falar Tem mais duas horas aqui Eu não Com ele Eu queria agradecer Ronaldo Obrigado mesmo Gostou né E do jeito que tá Esses lixos aqui Eles vão fazer Quatro mil cortes De você imitando O Ronaldo Giovanelli E eu queria agradecer A ESPN Por ter te liberado Obrigado pra ESPN Muito legal Porra Zé Isso é sensacional Cara Vamos fazer Parte 2 Parte 3 Parte 4 Eu tô à disposição Você sabe disso São 30 30 anos de amizade Esse ano Caramba velho Que loucura 30 anos de vestiário Do Corinthians lá Você sabe Rapidinho Eu Eu fui diretor Do Corinthians Naquela época Era diretor Em 1993 Tinha Eu tava com 23 anos Não mais Não 23 Nasci em 69 Ah cagasa Nasci em 69 Quantos anos você tá agora? 53 Solta o teu rabo Eu mando quem a merda Você ou o Ronaldo Giovanelli Eu tava na estrela Do Ronaldo Em 88 No Morumbi Quando ele pegou O pé no Dario Pereira Mas não é aquela época O Mário Sérgio Era técnico do Corinthians O Mário me convidava Eu assistia os treinos Dentro do gramado Do Parque São Jorge Dentro do gramado Ele falava assim Pra mim Garoto Ele falava Fica aqui comigo Cavalei com ele Ela é diferente Os repórteres Tomavam a mesma coisa Mesma água Hoje a gente não tem acesso mais A gente não conhece mais os caras Aí veio a pandemia Piorou né Piorou Porque todo mundo se acostumou A fazer os programas remoto Mas é uma tendência Benja Dos clubes Cada clube Ter a sua televisão Sua TV E aí De uma certa forma Eles vão fechando ainda mais As coisas Então eu sim Além do Assim Eu acho Eu entendo as profissões Eu entendo Cada função Dentro do futebol Os assessores Aí eu não sei Se é o assessor Se é o jogador Eu não sei como é que funciona Porque assim Se você faz uma crítica Às vezes com o jogador O jogador não fala com você Porque você criticou Aí ele não quer falar Aí pra você falar Você tem que pedir autorização Pro clube O clube tem que falar Com o assessor O assessor tem que falar Com o jogador O jogador top Ah quem é? Ah Florentino Você sabe como é que funciona Eu sei Mas eu não sou contra isso Eu acho que os clubes Têm que ter as suas TVs São gerador de conteúdo O problema cara É que o torcedor Só vai ter acesso A uma comunicação Totalmente chapa branca Entendeu? Ai que bonito É você chegando no treino Penteando cabelo Saindo do carro E falando Pô e aí tudo bem? Você não vai ter uma pergunta Você não vai ter um acesso Eu acho isso ruim Tem clube aí por exemplo Que teve Famoso por ter Um momento bacana De democracia Que hoje você também Não pode criticar Porque você critica Eles vetam o jogador Do teu programa Então vai Os caras aqui Têm que ser independentes As pessoas têm que criticar Não tem só elogio Você tem que falar a verdade Você tem que falar Aquilo que você pensa O que eu vou fazer cara Respeitando Você tem que ter Em relação aos jogadores Sabe o que eu acho ruim? Que você tira Como que eu quero te falar Por exemplo A mesma coisa que você tem Com o Steve Harris A molecada tem Um jogador E você não tem mais O acesso A ver um outro lado Do cara Porque ninguém deixa Mais Entendeu? Ou é só aquele acesso Viu o Instagram Que é direcionado Aquilo que o cara Quer mostrar Não é sempre Aquilo que é verdade É o cara lá Faz uma foto Tá dentro do carro Você leva o cara Você vai entrevistar O cara Aí vem os assessores Hoje Não, você não fala disso Você não fala disso Você não fala disso Ah, então não leva Não posso falar nada Então deixa na TV do clube Acho ruim E eu acho que isso vai ter Uma consequência A médio e longo prazo Por quê? Porque também não tem mais história Zé Não tem história Não tem o laço Você não cria História Nós estamos conversando aqui Porra Olha que do caralho Quanta coisa que rolou Que a gente tem Não sai daqui pra frente O que vai ser, cara Você vai entrevistar um jogador Põe Ele saia do carro Pegava o celular Então você não tem história É que é uma forma diferente A gente tem que saber lidar com isso Tem que saber se adaptar A essas coisas Sim, eu só acho Nós somos do tempo em que Eu lembro do Seródio Que cobriu o Corinthians Acabava o treino Ele falou assim Zé, você pode entrar comigo aqui Uma hora da tarde? Eu não posso A gente ia até o O refeitório Comia Voltava E ficava esperando Às vezes 15, 20 minutos Ali conversando com ele Porque passava o cabo Dentro do vestiário A gente ficava conversando Ficava numa boa Mas não tem mais Antigamente tinha aquela história O cara pegava o jogador na balada Ligava pro setorista Falava Fulano de tal tá aqui Gente boa Esquece ele aí Não tinha nada Pô Você sabe o que eu tô falando Tinha gente que encontrava Tinha jornalista Que gostava de ir pro Rio Grande do Sul Não sei por quê Não sei por quê Mas os caras adoravam Ir pro Rio Grande do Sul Não sei A Porto Alegre então Se matava pra ver quem ia Nossa os caras iam escondidinho Ali no setor de mala Sabe Os caras iam com a mala Enroladinha assim Não sei por quê Entendeu Pô Tinha esse tipo de relacionamento Tinha essa troca De confiança Hoje em dia Primeiro Tem o celular Então Os caras ficam meio Com receio José Demais Obrigado Obrigado a você Eu que te agradeço Obrigado Porra Que papo legal Caramba Que coisa bacana Bons tempos Agora eu tô preocupado Com os cortes ali Que a rapaziada Vai dar Olha Os do Ronaldo e Giovanelli Espero que o Bruno Faça uns 400 cortes É menino É menino Deixa eu fazer um ping pong Rápido Pra terminar com o Ronaldo Ronaldo Você acha que o Corinthians Vai ser campeão paulista? Sempre O Ronaldo O Luan vai voltar A jogar bola? Meu amor de Deus Não O Ronaldo O Lázaro Vai continuar? Você acha que vai dar certo Como treinador? Claro Você acha que o Corinthians Vai ser campeão brasileiro? É um dos favoritos O Palmeiras Vai ganhar tudo esse ano de novo? Espero que não José Elias Semana que vem Tem mais Beijo Amemútil Scream for me Brasil José Elias Valeu Amemútil